Logo na primeira hora desta manhã de segunda-feira na PR-493, bem em frente ao Parque Alvorecer em Pato Branco, este acidente foi registrado. A colisão foi entre uma Amaroque e uma motocicleta. Com um choque, a condutora da moto acabou caindo e sofrendo algumas escoriações. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à unidade de pronto atendimento de Pato Branco. Nesta ocorrência, não houve outros feridos.